Eu tive uma experiência louca com o Kung Fu Panda. Que eu dublo o Panda, né? Aqui no Brasil. Ainda tô de barriga cheia. De repente, meu Kung Fu não vai ser tão bom quanto depois. E aí eu fui convidado pra ir pra Cannes. Pro Festival de Cannes, pro lançamento. Pra entrevistar Jack Black, Angelina, Jolie e Dustin Hoffman. E aí tinha um almoço do Kung Fu Panda. E eu ficava pra minha babá lá, que tomava conta de mim. Esse almoço eles não vão estar, não, né? Ela falava, cara, eu não sei. Mas pode ser que isso. Eu falava, não, é difícil. Não é possível. Não é possível que eu fui chamado pra isso. Aí, no dia do tal almoço, era num castelo, na cor da azul. Aí quando ela chegou pra me buscar, ela falou, Lúcio, pelo local do evento, eles vão estar lá. Porque esse castelo é o castelo. Cara, o cu foi apertando, foi apertando. Quando eu cheguei lá, era realmente aquilo. Primeiro que eu tive uma sorte danada. Eu entrei no hall do castelo. E o cara tava tocando Garota de Ipanema. No piano. Ai, meu Deus. E aí eu fui lá e falei assim, Eu sou a Garota de Ipanema. Falei pra ele. E ele não entendeu nada, né? Só achou que eu era gay. Onde foi que eu errei? Mas que ele falou, papi! E aí, porra, quando desceu o Dustin Hoffman, que foi o primeiro que chegou no jantar, puta que pariu. Eu não queria atrapalhar a visão dele, sabe? Não queria ficar na frente do olho dele, e pra ele não ter o desprazer de olhar, né? É caralho, sim! Eu fico muito tímido. Eu não tirei foto com ninguém.